O Inter divulgou a lista dos relacionados para a partida contra o São José pelo Campeonato Gaúcho neste domingo. E algumas coisas me chamaram a atenção nesta lista. A primeira delas é que o Inter relacionou seis volantes para a partida contra o São José. Isto mesmo, seis volantes para enfrentar o São José pelo Campeonato Gaúcho. Outra coisa que me chamou a atenção foi a ausência de Lucas Ramos e também de Gustavo Maia. Gustavo Maia novamente está de fora da lista dos relacionados no Campeonato Gaúcho. E diante disto, ontem à noite, na noite deste sábado, eu entrei em contato com o empresário do atleta para saber o que poderia estar acontecendo. Afinal, ele está mal fisicamente, ele não se recuperou totalmente da Covid-19. O que estava acontecendo? E não é nada disso. Inclusive, o empresário se mostrou bastante chateado e até revoltado com essa situação. Então, eu vim falar sobre isto com vocês. O que eu conversei com o empresário de Gustavo Maia sobre a situação do atleta no Internacional e o que será o futuro do jogador no Colorado. Mas antes, eu já te convido, se é a tua primeira vez aqui no canal, como falo em todo vídeo, já clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho. Todo vídeo novo, toda live nova, tu vai ser notificado, seja no celular, na televisão, no computador. Já deixa o teu like nesse vídeo aqui também, que ajuda bastante no crescimento do canal, tá bom? Vamos juntos formar uma comunidade bacana demais de colorados aqui. É muito bom ver os comentários de vocês nos vídeos, mesmo. Eu leio todos, nem sempre consigo ter tempo para responder todo mundo, mas respondo sempre na medida do possível, mas é bacana demais, tá bom? Bom, vamos lá então. Ontem à noite, eu conversei com o empresário, então, do Gustavo Maia sobre a ausência do atleta novamente entre os relacionados no Campeonato Gaúcho. E, diante disso, alguns me questionaram, alguns torcedores, alguns seguidores nas redes sociais, que eu estaria ouvindo somente o lado do empresário e não busquei o clube. Então, quero aproveitar e ressaltar que, sim, eu busquei o clube antes de falar com o empresário. Para quem não sabe, o Internacional tem um grupo de WhatsApp com jornalistas de todo o Brasil chamado Pautas Coloradas. Neste grupo, o Inter coloca seus posicionamentos oficiais para os jornalistas, e ali também divulga a lista dos relacionados, escalações e tudo mais. E ontem à noite, o Inter colocou, então, por lá, o assessor do Internacional colocou por lá, a lista de relacionados. E eu questionei, no grupo oficial do clube, se Gustavo Maia estava fora dos relacionados por opção técnica ou por problemas físicos. Eu estou gravando este vídeo às 14 horas e 10 minutos deste domingo. Até agora, não recebi nenhuma resposta. Diante disto, entrei em contato com o empresário do jogador e questionei. Este mesmo questionamento que eu fiz para o clube, fiz para o empresário do Gustavo Maia. E ele, sim, me respondeu. Ele me disse o seguinte, que o Gustavo Maia está 100% fisicamente, sem Covid ou qualquer sequela da Covid-19, e que ele não entende o que está acontecendo para o atleta não estar sendo relacionado. E disse mais, que não está achando certo isso, e que vai conversar com a diretoria do Internacional para procurar entender o que está acontecendo. Então, há este mal-estar por parte do Gustavo Maia de não estar sendo aproveitado, e também pelo próprio staff do jogador, pelo próprio empresário do atleta, que afirma que está tudo bem com ele. Para trazer mais informações para vocês, o Gustavo Maia, o Internacional, divulgou que o Gustavo Maia estava com Covid-19 no dia 4 de fevereiro. No dia 10 de fevereiro, o Gustavo Maia voltou a treinar normalmente. Por isso que eu questionei o empresário e questionei o clube. Mas, então, segundo o empresário do atleta, está tudo bem. O atleta está 100%, tanto fisicamente quanto recuperado da Covid, mas, mesmo assim, não está recebendo oportunidades nem entre os relacionados. O empresário do jogador deve vir nesta semana para Porto Alegre conversar com a diretoria do Internacional. Neste domingo, também, Gustavo Maia, em seu Instagram, não está mais seguindo ninguém do Internacional. Nem o clube, nem os jogadores do Esporte Clube Internacional, tá bom? Ele, neste momento, está seguindo somente a sua esposa e a sua filha. Deixou de seguir todo mundo por lá. Então, a situação do Gustavo Maia é essa. Outra coisa, também havia alguns boatos de que ele seria um jogador muito caro caso o Internacional quisesse comprar. Lembrando que ele está emprestado pelo Barcelona ao Inter até o final deste ano, até dezembro de 2022. O passe do jogador é muito mais barato do que a gente pensava. O Gustavo Maia veio por empréstimo ao Inter com passe fixado em 5 milhões de reais. Eu ainda questionei, não, não são euros, porque aí faria mais sentido. Não, 5 milhões de reais. Ou seja, menos da metade do valor pago pelo David e um quarto do que o Inter pagará por 60% do Marrone. Não estou aqui dizendo que o Gustavo Maia é craque, até porque ele não teve grande amostragem no Inter. Mas, será mesmo que ele é mais insuficiente do que Caio Vidal, que tem entrado mal em todas as partidas? O Inter hoje precisa de pontas. Nós sabemos disso. Inclusive, eu falo bastante sobre isso com vocês aqui no canal. Gustavo Maia joga de ponta. Gustavo Maia entrou naquela fatídica partida contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, no Beira Rio. Empatou o jogo com um golaço de fora da área. E depois, praticamente, não recebeu mais oportunidades. O que está acontecendo? O staff do jogador está insatisfeito, o atleta está insatisfeito, mas ele tem empréstimo com o Inter até dezembro de 2022. Já que está no elenco, será que não vale a pena dar uma oportunidade ou outra neste Campeonato Gaúcho? Ao meu ver, vale. Ao meu ver, é inacreditável e inaceitável não darem, pelo menos, alguma oportunidade para o atleta em uma posição em que o clube está carente e que no jogo contra o Brasil de Pelotas, o Medina olhou para o banco de reservas e só tinha Caio Vidal. Outra coisa que, para mim, é injustificável, não me entra na cabeça, é o Inter relacionar seis volantes para uma partida contra o São José no Campeonato Gaúcho. São eles Lindoso, Dourado, Johnny, Lisiero e Gabriel. Cinco são de origem. Se a gente contar o Edenilson, que também pode jogar de volante, são seis para uma partida contra o Zequinha, com todo respeito ao Zequinha, no Campeonato Gaúcho. E Lucas Ramos, fora dos relacionados. Gustavo Maia, também fora dos relacionados. É difícil entender, gente. O que eu imagino, e pelo que tudo está se encaminhando, e pela insatisfação do empresário, pela insatisfação do jogador, pela falta de oportunidades, eu acredito que Gustavo Maia irá romper seu contrato de empréstimo com o Internacional. Torço que não, torço que ele ganhe oportunidades, mas é o que está tudo se encaminhando. Mas me diz aqui no campo dos comentários o que tu acha. Gustavo Maia deve receber oportunidades no Internacional, ou tu acha que não, que realmente, já que está insatisfeito, tem que ir embora? O que tu acha desta lista de relacionados por Medina para a partida contra o São José? Tu acha necessário os seis volantes? Eu posso estar equivocado na tua opinião, é bom a gente conversar, trocar essas ideias por aqui, tá bom? E já te convido mais uma vez, te inscreve no canal, clica no sininho, e deixe teu like nesse vídeo que ajuda muito com o algoritmo do YouTube. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima, e tchau, tchau.